Neste caso dessa investigação é a respeito de estelionato na compra e venda de gado, ou seja, essa quadrilha fazia vítimas tanto em várias cidades do estado como também em outros estados. Em São Paulo, por exemplo, deram um prejuízo de 100 mil reais. Aqui em Goiás, em uma das vítimas, esse prejuízo iria passar os 400 mil reais. Mas graças a ação da Polícia Civil isso foi impedido, porque iria ser um prejuízo muito grande. Nós vamos entender melhor como essa quadrilha agia, várias pessoas todas com passagem pela polícia. Marcos Cardoso, que é aqui o delegado responsável por essa investigação. Delegado, explica pra gente, por favor, em relação a essa quadrilha, eles agiam tudo de forma organizada, cada um tinha o seu papel, como que era na prática? Isso, boa tarde. A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Ligação Estadual de Repressão a Crimes Rurais, deflagou a segunda fase da Operação Crédito Oculto, na qual o Tom culminou no cumprimento desses mandatos de prisão e essas buscas. Assim, as investigações apontam uma situação criminosa voltada para a crime de estelionato, tanto no estado de Goiás como em outros estados da federação, em que eles faziam contratos falsos, acelos, assinaturas falsas, para comercializarem com produtores rurais aqui de Goiás, dariam entrada nesses contratos para poder pegar a confiança dessas vítimas e, assim, tirava o gado, parcelava o restante e o produtor ficava com prejuízo. Assim, então, foi identificado quem, na primeira fase, foi prendido dois, em dezembro, e na data de 25, na terça-feira, a gente conseguiu ir prender o restante desse grupo criminoso, que agia, então, no estado de Goiás e em todos os estados do Brasil. Então, até agora tem quantos presos? Isso, até agora tem seis presos, tem mais um que está foragido e um que não foi identificado, que se trata do indivíduo que fazia o pagamento do sinal para poder esses produtores acreditar nesses contratos falsificados. O delegado, então, não se trata de uma ocorrência de furto, não tinha o furto do gado? Não, realmente era um golpe, então, eles enganavam esses produtores, acreditando que seriam produtores rurais, porque passavam por nomes de terceiros, para acreditar, pagaria essa entrada e, posteriormente, eles retiravam o gado aqui do estado de Goiás e vendiam em outros estados, para dificultar as investigações. Assim, a Polícia Civil agiu rápido, conseguiu identificar todos esses autores e fazer a sua prisão na data de terça-feira. E cada um tinha ali a sua responsabilidade dentro do crime. Como que era dividido isso? Isso, tinha os mandantes, que na época dos fatos estavam presos, e ele passava para outro, que se passava pela vítima, que era o comprador desses animais, com o nome de terceiros, tinha o contador que fazia os contratos, os selos e assinaturas falsas, para enganar esses produtores rurais, e assim, e tinha também um que fazia a logística de visitar esses gados. Ele via nas redes sociais quem estava vendendo esse gado, oferecia o valor, dava o sinal para esses produtores, eles acreditavam, assim que ele depositava esse dinheiro, o produtor entregava esses animais, e assim eles conseguiam retirar esses animais do produtor. Nós tivemos a informação que o cabeça dessa quadrilha está preso, não é verdade? Isso, os líderes estavam presos, assim eles tinham facilidade de ter contato do lado de fora aqui, onde eles tinham contato com os outros membros para aplicar esse tipo de golpe, não só em Goiás, como eu disse, como também nos outros estados, e como falou, no estado de São Paulo, no estado de Minas, em outros lugares também.